Música Com o apoio de buzinaços, manifestantes levantaram por mais de uma hora nesta quarta-feira as cancelas da praça de pedágio da ERS 040. Morador de Águas Claras, onde está a praça em Viamão, o arquiteto Pedro Ciarlo espera que a empresa gaúcha de rodovias, EGR, melhore a situação quando assumir os 83 quilômetros da estrada até o Balneário Pinhal. Se essa EGR assumir, é muito melhor que quando envias. Por quê? Porque vai haver uma participação popular. Vamos exigir mais segurança, principalmente segurança, que muitas crianças já morreram aqui, né? Por falta de segurança. E temos certeza, com a participação popular, podemos fazer novas reivindicações para que a estrada melhore e atenda às necessidades da nossa comunidade. No quilômetro 87 da ERS 040, na paróquia da Igreja Santa Terezinha, o governador Tarso Genro examinou com a comunidade da região metropolitana de Porto Alegre um novo modelo a ser implantado no Rio Grande do Sul. No local, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social promoveu o oitavo e último debate sobre o tema. A ERS 040 é explorada pela concessionária Metro Vias. A EGR deve assumir essa rodovia no máximo até o final desse ano, né? Quando terminam os prazos, né? Dado por liminar hoje que a concessionária tem. A EGR vai manter todos os serviços, né? Que nós temos na rodovia, de guincho, de ambulância. Vamos reduzir o valor do pedágio em 26% dos automóveis e mais de 30% dos caminhões. E temos aí também uma discussão, né? Que o governador Tarso Genro falou, né? Lá na proposta de governo que a gente tiraria as praças e essa praça principalmente da área urbana e colocaria ela em outro lugar. Em setembro, o governador Tarso Genro vai receber as conclusões. Nós vamos apresentar através de um relatório que será entregue ao governador das recomendações feitas nas audiências, nas oito audiências. A partir daí a EGR vai fazer o seu planejamento, então, de novo modelo para apresentar à sociedade através deste relatório. O resultado é uma relação de compartilhamento na decisão que for tomada. Quando a comunidade decidir se o pedágio vai ficar aqui, se vai ser deslocado, qual é o preço, ela vai saber diretamente, a comunidade, o que vai ser feito com aquilo. E vai controlar rigorosamente a aplicação dos recursos, né? É um efeito da democracia participativa e da valorização da luta feita pela comunidade para acabar com esses pedágios escorxantes, com esses preços escorxantes que estão aí.